O dia vai Deseja alcançar Vou buscar E caminho sem direção Tenho medo da escuridão Mas confio na minha fé Nesse mar No balanço da ilusão Eu carrego a proteção Vejo a luz acender Vá se ar Nos caminhos da solidão É olhar pro espelho da alma É abrir o coração Caminho com fé sou criança Brincando na estrada da vida Não morre a minha esperança Eu sempre encontro a saída Sou filho do pai E o mundo é meu O mundo é meu Caminho com fé sou criança Brincando na estrada da vida Não morre a minha esperança Eu sempre encontro a saída Sou filho do pai Tenho medo da escuridão Tenho medo da escuridão Mas confio na minha fé Esse mar Esse mar No balanço da ilusão Eu carrego a proteção Vejo a luz acender Vejo a luz acender Vá se ar Nos caminhos da solidão É olhar pro espelho da alma É abrir o coração Caminho com fé sou criança Brincando na estrada da vida Brincando na estrada da vida Brincando na estrada da vida Sou filho do pai E o mundo é meu O mundo é meu Caminho com fé sou criança Brincando na estrada da vida Não morre a minha esperança Eu sempre encontro a saída Eu sempre encontro a saída Sou filho do pai E o mundo é meu O mundo é meu Caminho com fé sou criança Brincando na estrada da vida Brincando na estrada da vida Não morre a minha esperança Eu sempre encontro a saída Sou filho do pai E o mundo é meu O dia vai O dia vai